MÚSICA António Machado Pires foi vice-reitor e reitor da Universidade dos Açores. Em 1982 fundou o Departamento de Línguas e Literaturas Modernas, que dirige até aos dias de hoje. O investigador e ensaísta foi também agraciado com a medalha dos 25 anos da Universidade de Santa Catarina no Brasil. Conheça António Machado Pires e os seus conselhos literários. MÚSICA Nós estamos aqui no Jardim Antero de Quental. Um bom princípio para falar da leitura. Antero é o exemplo de alguém que lia tudo segundo os seus contemporâneos. Um contemporâneo dele chamado Raimundo Capela, que contou que ele lia tudo, tudo quanto podia, o mais que podia. Mas ler para quê? Ora bem, o rei Dom Duarte escreveu um livro chamado Leal Conselheiro. Dizia que se devia ler passo, quer dizer, a par e passo, ler devagarinho, para que a leitura permitisse extrair o que há de mais importante. Porque isto de ler não é ler tudo e andar com um saco de erudição às costas. Ler é escolher, é uma palavra que vem do latim legere, ou legere na pronúncia tradicional, que significa escolher. Portanto, ler é escolher, é saber das leituras muitas que nós devemos fazer, escolher aquilo que aperfeiçoa cada um de nós, que nos dá sabedoria, sabedoria perante a vida. Ora, o ato de ler é, portanto, um ato seletivo e essa seleção é muito importante. E a confiança que nos dá, que o facto de lermos muito, faz com que os nossos conhecimentos emerjam, venham à superfície num momento oportuno. Leiam com confiança, que na altura de vida, sem saberem como nem porquê, o saber vem à superfície. Essa é a primeira importância que eu dou à leitura. É ler com a confiança que dá uma espécie de substrato, uma espécie de internet interior, que acoda à cabeça no momento em que é preciso. E quanto a leituras, eu achava que vos devia dizer o seguinte, não vou recomendar que leiam este ou aquele género literário, leiam aquilo que gostarem. A leitura é um ato de paixão, de prazer. Se não for assim, a leitura é um frete e não fazem a leitura, porque ninguém gosta de fazer, de insistir com aquilo de que não gosta. Ler é um ato de prazer. Ler é um ato de formação pessoal. E ler o quê? Quem gosta mais de se identificar com a poesia, que leia a poesia. A poesia é o encontro do ser consigo próprio, não se esqueçam disso. O encontro do ser consigo próprio. É a voz da alma, passo, a palavra convencional. O romance é a imaginação. O contar histórias, o puxar pela imaginação é muito importante. O romance histórico ou romance policial, seja como for, é o apelo à imaginação. A imaginação é um dom precioso que nós devemos desenvolver desde jovens. O teatro, para quem gosta de teatro, é o outro, é o diálogo com o outro, é a dramatização, é o confronto de nós com os outros. Para quem gosta, é uma fonte de formação e de sabedoria. E muito importante. A Sá pergunta qual é o livro da minha vida. Eu não tenho um livro da minha vida, tenho vários. E a vida já é ela própria e é um livro. Mas há um livro fabuloso que eu aconselho a toda a gente, mais jovem ou menos jovem, que é O Nome da Rosa de Humberto Eco. Não é uma literatura portuguesa, mas ideia. A literatura, até quando é verdadeira literatura, nem tem nacionalidade. É um fenómeno humano abrangente, mundial. O Humberto Eco escreveu, entre outras coisas, O Nome da Rosa, que é uma espécie de romance policial na Idade Média, que é um romance cheio de conhecimentos. Quem lê esse Humberto Eco, O Nome da Rosa, fica com numerosos conhecimentos da Antiguidade, da Idade Média e dos tempos modernos. E, ao mesmo tempo, tem o gozo de percorrer as páginas de uma espécie de romance policial. Há uma italiana, Romana Petri, que escreveu um livro chamado A Senhora dos Açores, que é um retrato do Pico, um retrato humano e interiorista do Pico, que é uma bela obra sobre os Açores. E, claro, basicamente, quem vive nos Açores ou quem é açoriano, interiormente açoriano e sente a açorianidade, não pode deixar de ler O Célebre Mal Tempo no Canal, que, advirte, custa a ler. Eu não sou admirador incondicional do Mal Tempo no Canal, porque muitos vão desistir, porque tem muito discurso, fala regional, tem muita descrição, é um livro muito gordo, mas naquela altura era moda a escrever e o Numésio não quis ficar atrás. Agora, que é indispensável quanto à alma açoriana, quanto ao telurismo, à importância da geografia, à importância da história ligada à geografia, à importância dos costumes, um reflexo da identidade, é um livro fabuloso. Um livro fabuloso. E não gostaria de esquecer, não açoriano, mas, de qualquer maneira, um escritor que escreveu uma das mais belas obras sobre os Açores, que é uma obra de nível nacional e internacional, que é As Ilhas Desconhecidas, de Raul Brandão. A cor, a luz, as nuvens, os cambiantes, a alma açoriana, através desse geotelurismo, que é um livro maravilhoso. E pronto, gostava de vos lembrar que, nesta época de internet e de navegação virtual, a leitura tem o seu lugar, a escrita tem o seu lugar, deve-se compatibilizar uma coisa com a outra. Para terminar, direi que há um clipe de vídeo chamado Book, que ingenuamente chama a atenção para o facto de haver uma coisa, uma invenção, um invento maravilhoso, que não precisa ser ligado à eletricidade. Não tem baterias, não tem recargas, tem a mesma capacidade equivalida a muitos bytes, a gigabytes, que até se pode anotar, que se pode transportar, e que etc, 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 se chama simplesmente book, livro. Pensem o instrumento maravilhoso que ainda hoje é e continuará a ser um livro que se transporta e que é completamente autónomo. O Lera Souros de hoje fica por aqui. Siga as sugestões do Plano Regional de Leitura na nossa página no Facebook. Até para a semana! Música 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 Música